Oi gente, estou aqui, rodeada de documentos para conversar com vocês e também com as duas notas de esclarecimento que foram publicadas ontem pelas empresas que fazem o transporte coletivo na cidade de Novo Hamburgo e com a nota da senhora prefeita municipal no dia de hoje. Há bastante tempo a gente vem trabalhando a respeito da questão do serviço precário e tudo que vem acontecendo a respeito do transporte público na cidade de Novo Hamburgo. Desde aquele momento da greve nós participamos mais ativamente. No início do ano já convocamos o senhor Rui Noronha para vir aqui prestar esclarecimentos na Câmara de Vereadores de como estava o processo de licitação do transporte coletivo. Mas não imaginávamos que ele viria na tribuna dizer que a prefeitura tinha sido surpreendida por um aviso da empresa, segundo ele naquela semana, de que não prestaria mais o serviço a partir de 31 de março. O que causou grande preocupação em toda a nossa comunidade, mas também em todos aqueles funcionários das empresas e suas famílias que em sua maioria são cidadãos hamburguenses. Diante disso nós convocamos a empresa, o responsável jurídico da empresa, para ir na comissão de obras do qual eu sou presidente, obras e serviços públicos. Pois que ele voluntariamente veio à tribuna para contar a versão do que estava acontecendo das empresas. E aí nós fomos surpreendidos de fato, porque ele acabou dizendo que é desde dezembro que a empresa vem alertando a prefeitura municipal que nas atuais condições ela não tem mais condições de prestar o serviço. E aí eu pedi para que eles trouxessem tudo documentado e aqui estão as atas, gente, aqui está a nota de esclarecimento. E mais do que isso, eu trouxe aqui também para mostrar para vocês os protocolos que a própria empresa deixou de posse aqui para nós no mês de janeiro, solicitando uma resposta para a prefeitura municipal. Bem, veja bem, nós convocamos o senhor Rui Noronha para o dia 11 de fevereiro. Sabe que dia foi dada a resposta que a empresa queria sobre a situação que ela protocolou na prefeitura dizendo que entregaria a concessão dos serviços, a discussão da tarifa? Dia 8 de fevereiro. Vou mostrar aqui no calendário para vocês. Dia 8 de fevereiro, pintadinho aqui de rosa, é o dia que eles entregaram a resposta para as empresas. E dia 11, segunda-feira, o dia que o senhor Rui Noronha veio na tribuna para prestar os esclarecimentos. Ou seja, eles correram para entregar para as empresas uma resposta porque ele precisava dar esclarecimento aqui na tribuna. Então eles entregaram a resposta na sexta e na segunda eles vieram prestar esclarecimentos que a gente tinha convocado aqui na nossa tribuna da Câmara. Eu, de posse também do documento que a prefeitura entregou para as empresas, fui analisar. E aí, vamos dizer assim, mas por que a Patrícia está para ficar tão enrolada? Não, eu não estou enrolada, eu estou preocupada porque isso é um grande quebra-cabeça que eu acabei de fechar. A nota da senhora prefeita municipal diz hoje que o serviço está garantido mediante a lei 2221 que a própria empresa cita. Ah, ok, é para a gente ficar tranquilo? Não, não é para a gente ficar tranquilo porque de posse do documento que foi entregue para as empresas municipais e o município então se justificando do porquê não conseguir resolver a situação com eles, eu encontro a seguinte argumentação. Com relação à isenção de SS, que é a isenção de imposto para as empresas, tal demanda depende de aprovação legislativa, não podendo o município nesse momento se comprometer com tal medida. Gente, quem não sabe que a prefeita aprova o que quer aqui dentro da Câmara de Veredores? E mais do que isso, eles cansam de mandar projetos de urgência de última hora ser votado e aprovado, todo mundo sabe disso, até quando é para cravar o senhor e a senhora, eles conseguem aprovação aqui dentro da Câmara de Veredores. Acha que uma situação como essa, para manter as empresas operando até sair a licitação, os vereadores não iam compreender isso? Mas não, sabe por quê? Porque eles não querem abrir mão da arrecadação do imposto. O senhor e a senhora cidadão tem que se ferrar e pagar mais. Agora o município, a prefeitura não pode abrir mão de um imposto nesse momento. Só que mais grave que isso, e eu circulo aqui e mostro para vocês, é onde eles dizem que a empresa tem a obrigação de continuar prestando serviço. Artigo 43. As atuais empresas operadoras dos serviços públicos de transporte coletivo continuarão executando o serviço sob regime de autorização a título precário até a conclusão do processo listatório a ser instaurado. Gente, esse documento é assinado dia 8 de fevereiro de 2019. Esse artigo foi julgado inconstitucional em abril de 2017 e a prefeitura sabe disso. Porque na audiência pública que teve há duas semanas atrás, eles inclusive colocaram esse artigo constando lá no telão como um artigo que não existe mais. Se eles sabem que esse artigo não existe mais, como é que eles estão usando esse artigo para obrigar as empresas a continuar trabalhando? Então eu fico muito mais preocupada com o que está acontecendo neste momento em relação ao transporte público e a responsabilidade da senhora prefeita municipal com o cidadão com a prestação desse serviço essencial e tão importante. A nota, ela não esclarece. A nota, ela nos deixa mais preocupados. Porque o que se convoca aqui juridicamente não existe. O que vocês escrevem aqui respondendo para a empresa não existe mais. Esse artigo não existe mais na lei porque ele é um artigo inconstitucional. E mais do que isso, na decisão desse artigo inconstitucional, o desembargador deu 180 dias para o município licitar porque se encontrava então as empresas com contratos irregulares desrespeitando a questão legal. Portanto, além de encontrar aqui a grande irresponsabilidade da senhora prefeita municipal, a ineficiência em resolver uma questão do transporte público, eu encontro aqui também a má fé, a tentativa de usar algo que eles sabem que não existe mais para acalmar a situação e tentar inclusive botar a corda no pescoço das empresas, mas que por favor, daí chega a ser burrice achar que o advogado de uma empresa vai aceitar um documento como esse. Então, eu estou gravando isso para ser transparente com a população. O meu trabalho de fiscalização é chamar todo mundo aqui dentro da Câmara de Vereadores para tentar resolver essa situação a gente está fazendo. Agora, não pode o senhor e a senhora achar que está tudo bem quando não está diante de tudo aqui que eu trouxe de realidade para vocês. É de se preocupar sim, porque dia 1º de abril a gente corre o risco sim de ficar sem transporte público pela ineficiência da prefeitura municipal.